Ok, vem chegando, vem chegando Olha quem tá aqui hoje, olha, olha quem tá aqui hoje, olha só Os conversinha fiada da preentente Vocês estão aqui hoje, é? Trouxe um notebook, trouxe, trouxe um computador Pra mandar mensagem no Orkut, é? Automédia, se não aguenta, pede pra sair Vocês estão cheios de gracinha, estão cheios de carro Não me aguentando, manda mano E sai mandando, recado no Orkut De todo mundo e falando, que tá me abafando Que tá me abafando A equipe, som MG, a equipe que retorna A DJ Loco A DJ Loco A C타 A C타 A C타 Acesse www.somg.com.br Acesse www.somg.org